A gente vai fazer agora dois exercícios com disparo com uma mão só O objetivo do exercício é você treinar o disparo com uma mão só Só que com a justificativa A primeira justificativa é o filho A segunda justificativa é o tourniquete A gente vai colocar essas situações e vocês vão realizar os disparos Fala, meu irmão Manobrar a arma no corpo é coisa de Hollywood ou... Claro que não Ou chora Olha aqui Param o caralho Você viu? Demais até Param lá Autos dos rebotadores Qual arma que você tem? 380 Qual arma? Não qual calcadre TH380 TH380 Vem aqui do meu lado Olha só que interessante Não, vem cá, vem cá, vem cá todo mundo Olha só que interessante Tá fria a sua arma? Saca ela Tá vendo isso aqui? Ó, vamos fazer um vídeo polêmico Vem cá Pronto? Sim Olha só, todo mundo sabe que eu falo mal de Taurus Isso é óbvio Mas agora eu vou explicar um dos motivos Chega aqui bem pertinho Tá vendo aqui Tá vendo aqui a alça de mira? Isso daqui é a massa, isso daqui é a alça A alça é rampada Tá? O que que acontece se eu precisar prender a alça na bota ou no cinto ou no braço para realizar a manobra? Entendeu? Eu diminuo a área de atuação dela Tá? Me empresta uma Glock Com mira original Uma Glock com mira original Olha aqui ó Glock com mira original Olha o tamanho do degrau Tá? Esse degrau aqui é que facilita essa manobra Com uma mão só Essa manobra aqui ó Com uma mão só Entendeu? Então essa é a vantagem Então quando você vê aqui na Taurus Essa é uma 838 Não, TH TH380 Quando você vê esse rampado Isso aqui é um desserviço Tá? Você está criando uma dificuldade na arma E no... Obrigado No head dot Porra Paulo Mas e o head dot? Não vai arrebentar o head dot? Não Ele é feito para isso Olha o tamanho da área que eu tenho para manobrar Entendeu? O tamanho Ó, vou tirar o carregador Olha aqui Tá? Posso fazer isso no cold Posso fazer isso na bota Posso fazer isso no braço Tá? O objetivo é solucionar a pane E manobrar a arma Beleza? Beleza Maravilha Então você vai desembarcar do veículo Tá? O objetivo é sair do veículo Quem aqui já ouviu falar em Sair do X? Tá? O que é sair do X? Imagina que eu e o Gonzaga Vamos trocar tiro de dedinho aqui De dedinho? De dedinho Tá? A gente vai trocar tiro de dedinho O meu é um rino Assim, ó Trocar tiro de dedinho Se eu estou trocando tiro com ele aqui Eu parado e ele parado Quem acertar primeiro ganha Certo? Depois do primeiro disparo Se ele ficar parado Eu me movimentar Ele vai continuar acompanhando Entendeu? Se a gente está em uma distância maior Atrás de um obstáculo Vai naquele carro Vai ver aqui Ó Os dois são blindados Tá? Mas a gente está aqui Ele realizou o disparo Vai, realiza um disparo E... Se esconde Aqui, ó Se ele permanecer naquela posição Eu já sei onde ele está Ali é o X A hora que ele colocar a cabecinha Vai para a cobertura E volta Vai para a cobertura Volta Ó Eu sei onde ele vai estar Isso é o X O X é a posição Que vocês já sabem Onde a pessoa está Agora Faz outra posição Ó Ele está ali Deu o primeiro disparo Eu identifiquei ele Aí ele saiu do X Ah Sai do X melhor, velho Lá no fundo Preguiça do caralho Tá? Você entendeu? Eu espero ele naquele ponto Mas ele está em outro Se você está dentro de um veículo E você está sendo abordado Tá? Está sendo abordado por um criminoso Ou você visualizou um criminoso à distância Se você realizar um disparo dali Ali é o X O carro é o X Carro é uma de bala São um alvo maravilhoso Porque o cara que está atirando no carro Ele vai acertar Em algum ponto do carro Não tem dúvida Eu costumo dizer que o carro é uma gaiola Você está preso dentro Uma harmoniza o tiro Entra Tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que sair do carro Saiu do carro Você vai fazer o que? Se você está com o seu filho dentro do carro Pegar o seu filho Pegar o seu filho Você vai pegar o seu filho Você vai ter qual mão disponível? Esquerda A forte? A mão fraca A forte Você vai pegar o seu filho com a mão direita? E vai ficar com a fraca disponível? Ficar disponível com a fraca Por quê? Não sei Eu treino assim Então, mas não faz sentido Você consegue manobrar uma criança com o braço esquerdo? Com o esquerdo? Eu sou dessa Então Você vai pegar o seu filho com a mão esquerda Eu tenho muito abraço ela Isso, perfeito Você está com a mão? Isso, é isso É isso Ele quer falar que a mão esquerda dele é a fraca É a mão que ele vai pegar o filho Sim, é isso Sim, é isso É, a gente está falando a mesma coisa Pronto Mas ele é o próximo, hein? Diegão, Diegão Ele é o próximo Ah, como a gente enfiou logo no vídeo Vai! Que técnica é essa? Para com isso Que técnica é essa? Você tirou da onde? Mão no volante Mão no peito Quem perdeu um pitulinho ox? Aí Não, não é por dentro É assim É simples Vai Pega o seu filho Vai Vai Não vai brigar aqui pra fazer um leilão A porta está pronta, travada Trava, ó Vira ela um pouco Põe o dedo lá em cima da trava Deixa o dedão alto Deixa o dedão alto Dedão, dedão Está travado E vira ela um pouquinho Vai ser a mínima coisa Vai Pronto Vai Devagar Segura, segura Não perde seu filho não Peraí, peraí, peraí Calma Ó Tava pronto Tava pronto Apóia o seu dedão na arma Levanta o seu dedão Vamos só levanta Que nem eu te ensinei naquela hora Isso Boa Eeeeh Carreira a arma Tava pronto Deve uma que falhou Deve uma que falhou Deve uma que falhou Bora desembarca, bora, bora, bora Quero velocidade Bora Ô chuque Ô chuque Ô chuque Ô chuque Ô chuque Que câmera que vocês iam dar choque Adrenalina Eu só peguei a câmera Que eu achei que ia dar choque Essa eu já tenho Olha só